Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical aqui na 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar sobre um tema que versa sobre um dos atributos de Deus, a sua justiça. Normalmente, Deus é justo. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu convido você a orar a Ele comigo. Senhor, muito obrigado por esse momento de acesso à Tua Palavra, esse momento de estudo, esse momento de reflexão, que ele seja produtivo, frutífero e que esses frutos permaneçam nas nossas vidas. Que Teu Espírito atue nos nossos corações, nas nossas mentes, de forma a entendermos as verdades aqui reveladas. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos iniciar a nossa aula. Neste estudo, analisaremos mais um dos atributos da pessoa de Deus, a sua justiça. O ponto magistral é que a justiça de Deus se exerce para com o homem por meio da pessoa de Cristo, Jesus. Os fatos que os homens consideram injustos sobre a humanidade são decorrentes da opção do homem pelo pecado e não da primeira vontade de Deus. Diante dessa verdade estabelecida de que o nosso Deus é um Deus justo, eu quero trabalhar com os irmãos, pelo menos, quatro subtemas. Primeiro, o Deus justo age em favor dos pequenos e fracos. Tomemos por base o Salmo de número 76, do verso 1 ao 12, que nos apresenta alguns princípios. Primeiro, Deus julga e executa seus juízos. Ou seja, o julgamento de Deus não é vão, ele não é vazio, ele não é sem querer, sem propósito, mas tem uma finalidade, e uma finalidade implacável. Deus julga para que os seus juízos, para que os seus intentos, para que os seus planos sejam estabelecidos. Segundo princípio, Deus defende o humilde. Esse humilde aqui é aquele quebrantado de coração, é aquele e aquela que se achega diante de Deus sem a dura cerveja, mas com um coração maleável, aberto e receptivo às verdades de Deus. Terceiro princípio é que a justiça será estabelecida para a louvor e a glória de Deus. Por mais que sejamos testemunhos, livros, itinerantes da justiça de Deus, ela não é para a nossa vanglória, mas para a glória e louvor do nosso Senhor. E quando a gente encara essa realidade, a gente percebe alguns conflitos. Por exemplo, a justiça de Deus versus a justiça do homem. A justiça de Deus que tem relação direta com a sua graça, com a sua misericórdia. A justiça divina que é imparcial, que é perfeita, que é absoluta, que é plena. Em contrapartida, a justiça do homem, que é falha, que é parcial, que é seletiva, que é subjetiva, e que acima de tudo, ela defende os interesses do próprio homem. Todavia, nesse texto que nós acabamos de citar, o Salmo de número 76, a gente percebe que toda injustiça será julgada. Essa verdade, ela deve confortar os nossos corações. vivemos um tempo de muita injustiça e, acima de tudo, uma sensação de que o homem pode fazer o que quiser que ele não será julgado. Há uma sensação de impunidade em todos os aspectos na sociedade desse tempo, principalmente aqui no nosso país. Mas, repito, as Sagradas Escrituras apontam que toda injustiça será julgada. Essa verdade deve trazer conforto, segurança aos nossos corações e, acima de tudo, fazer com que nos portemos, não como juízes, mas como aqueles que aguardam a justiça de Deus. Um outro subtema que a gente pode trabalhar nessa lição, baseado nesse tema macro, justiça de Deus, é que somente um Deus justo evidencia graça. A gente encontra a relação dessa verdade na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, do verso 1 ao 15. A graça, meus irmãos, ela é evidenciada à medida que Jesus fez justiça em nosso lugar, tomando as consequências fatais dos nossos pecados sobre si. Resumindo, Cristo, ele satisfez plenamente na cruz do Calvário, toda justiça divina. Assim, entendendo essa verdade, a gente rechaça e rejeita quaisquer possibilidades de auto-justificação do homem. O homem não tem como se justificar diante do Deus santo, justo, perfeito, que é o nosso Deus. Um homem caído, um homem pecador, um homem de coração sujo, imundo, ele não tem condição de se justificar diante de Deus. Se faz necessário o cordeiro perfeito, o cordeiro que tira o pecado do mundo, o cordeiro sem mácula, sem mancha, sem ruga, se faz necessário a obra de Jesus na cruz do Calvário. É essa obra que nos tornou novamente propícios diante de Deus. Desmembrando essa verdade, algum outro evangelho que não tem a Bíblia como seu referencial é qualquer coisa a menos o Evangelho de Deus. Por quê? Porque o Evangelho de Deus fala sobre graça. A Bíblia fala sobre graça. E a gente conhece de maneira tradicional que graça é um favor imerecido. A gente encontra essa verdade em toda a Escritura. Desde Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia fala sobre graça. A notoriedade da fé dos crentes versus as religiões e as sociedades misteriosas desse tempo também são uma fotografia desse período que a humanidade caminha. Nós precisamos estar atentos a isso. Entendemos que falar sobre graça, testemunhar sobre graça é a nossa missão. O nosso modo de vida, o nosso estilo de vida, ele precisa ser gracioso e ele precisa ser notório. Jesus disse no início do Sermão do Monte que nós somos o sal da terra e luz do mundo. Um outro subtema que a gente pode desmembrar é que os homens e suas iniquidades provocam a ira do Deus justo. Encontramos essa verdade ainda em Romanos capítulo 1, só que do versículo 18 ao 32. O que que essa verdade, o que que esse princípio estabelece de importante, de importância para a nossa caminhada? Primeiro, o amor de Deus e este amor, por um ato incrível de graça merecida, arrebata o homem das consequências do pecado e o salva da justiça e da justa ira da qual se fez merecedor. Eu vou repetir, o amor de Deus e este amor, por um ato incrível de graça merecida, arrebata o homem das consequências do pecado e o salva da justa ira da qual se fez merecedor. O que que a gente merecia? A ira de Deus, o peso da mão do Senhor sobre nós. Isso era o que a gente merecia. Mas graças a Deus que ele derramou sobre nós do seu favor e merecido, através do exemplo sublime, maior, abundante que a gente tem na obra salvívica, na obra redentora, na obra que Cristo operou em nosso lugar e ao nosso favor na cruz do Calvário. O que a gente merecia era morte, condenação eterna. Mas Deus, provando do seu amor, enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A justiça divina será implacável sobre os pecadores irredutíveis e a ira de Deus ao castigo inevitável do pecado. Queridos, isso deve ser um motivo urgente, iminente, para que eu e você coloquemos nomes das nossas parentelas, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, daqueles que ainda não têm Cristo em seus corações. A ira de Deus vai ser implacável e isso deve nos motivar a orar mais, a pregar mais o Evangelho, a viver de forma plena, verdadeira, constante, da graça de Deus diante dos homens. Um clamor nos precisamos colocar diante de Deus, sobre essas vidas que ainda não têm Cristo, Jesus. O que é que a gente desmembra dessa verdade? Os corações e mentes divorciados de Deus aplaudem com euforia um estilo de vida que provoca a ira divina. Todas essas atrocidades, essas loucuras, essas manchetes terríveis que a gente tem ciência, na mídia, na internet, na televisão, elas são fruto desse abismo que há da relação do homem com Deus. Toda essa evidência de maldade, de violência, ela é prova maior cabal de que o homem está alienado, ele está distante de Deus e ele não tem falta alguma com isso. A iniquidade dos homens ao longo das suas gerações tem se multiplicado exponencialmente. E o pecado, meus irmãos, ele engendra pecado, ele frutifica pecado, ele produz mais pecado. E quanto mais pecador é o homem, mais hábil ele é para pecar. O pecado, de fato, ele macula, ele arranha a nossa relação com Deus. A palavra de Deus fala sobre isso, que o pecado nos distancia da presença do nosso Senhor. O profeta bem anunciou isso. E nós fomos gerados para viver de maneira santa, irrepreensível, perfeita, não só diante dos homens, mas também diante do nosso Deus. Nós precisamos ser praticantes da palavra do Senhor. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. E, por último, a justiça divina vai ser estabelecida. Carta aos Romanos novamente, só que dessa vez, capítulo 2, versículo 1 ao 16. O que a gente entende com isso? Que a justiça do Deus justo se imporá plenamente para a felicidade plena dos redimidos e a glória ao seu eterno nome. Ainda que a gente viva essa sensação de impunidade, ainda que seja motivo de angústia e de temor a não aplicação dessa justiça de maneira a qual a gente entende que deveria ser exercida, haverá um tempo em que ela vai ser estabelecida e ela se dará na volta de Jesus Cristo. Essa promessa tem que trazer conforto e segurança ao meu e ao seu coração. A volta de Jesus vai consumar todo intento divino. E a volta de Cristo vai ser implacável e ela vai ser a ação definitiva da justiça do Senhor diante da humanidade. A justiça dos homens é falha, ela é limitada. Todavia, a justiça divina será estabelecida por completo e apenas é uma questão de tempo. Confrontar a justiça do homem e a justiça divina nos faz perceber a vigilância que temos que ter para que permanecemos na presença do nosso Deus. Ainda que seja revoltante, ainda que nos cause até certo grau de ira, nós precisamos aguardar pelo agir do Deus justo. Não faça justiça com as suas próprias mãos. Não eleve as suas atitudes de modo que elas sejam exemplo da sua justiça. Mas aguarde pelo agir do Deus justo. Porque da mesma forma que ele foi misericordioso comigo e com você, da mesma forma que ele é gracioso comigo e com você, nós devemos ser misericordiosos e graciosos ao nosso próximo. O que a gente também desmembra sobre esta verdade? Que o Deus justo julgará a todos indistintamente. E antes de fazer qualquer tipo de juízo sobre o outro, nós precisamos lembrar que esse Deus justo nos trata com tolerância, bondade, graça, levando-nos sempre ao arrependimento. Essa é a nossa mensagem. A nossa vida, ela deve pregar arrependimento. Os profetas falaram sobre isso. Os apóstolos falaram sobre isso. E a nossa vida precisa pregar arrependimento. Não só para a gente, mas aqueles que estão fora da presença do nosso Deus. O justo juiz levará em conta não apenas as ações, mas também os anseios e pensamentos serão aferidos pela reta justiça divina. A gente não peca só pelo exercício, pelo agir, mas também pelo modo de pensar e do conteúdo dos nossos pensamentos e também pela omissão, uma vez que a gente sabe daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que devemos fazer e daquilo que não devemos fazer. São esses três eixos que Deus vai se basear para aplicar a sua reta justiça. Finalizando o nosso estudo, eu quero trabalhar algumas aplicações com vocês. Primeira delas, Nós precisamos reconhecer a responsabilidade de, como salvo pela justiça, levar a outros esta salvação. Em que sentido o estudo propõe isso e qual é o sentido prático dessa verdade para as nossas vidas? A nossa vida tem que ser um exemplo de mensagem acerca do Evangelho que salva. Da mesma maneira que nós fomos alvos dessa salvação, nós precisamos pregar aos outros para que eles sejam alvos dessa salvação. Uma outra verdade que eu quero trabalhar com vocês é que nós precisamos de todo jeito, de todas as maneiras, compreender e ter consciência do juízo de Deus sobre a nossa vida. O fato do nosso Deus ser um Deus bondoso, benigno, amoroso, longânimo, diz respeito à sua justiça. Deus não falha. Deus não erra. Deus não é pego de surpresa. Deus não tem dificuldade de enxergar no mais profundo das intenções do nosso coração. Uma outra aplicação é que anunciar que a justiça divina será implacável é também sim a nossa responsabilidade nos dias de hoje. Muitas das vezes a gente tenta florear o Evangelho, torná-lo mais palatável, mas nós precisamos falar sobre pecado, nós precisamos falar sobre arrependimento, nós precisamos falar sobre céu, nós também precisamos falar sobre inferno. obviamente capacitados pelo Espírito Santo de Deus com discernimento, com sensibilidade, mas justiça divina, o anúncio da justiça do Senhor, precisa ser tema recorrente das nossas missões. Uma outra aplicação é que precisamos reconhecer a responsabilidade de, como salvo pela justiça, levar a outros esta salvação de maneira completa. Como assim, pastor, de maneira completa? De maneira bíblica. De maneira como foi anunciada por Jesus, de maneira como foi anunciada pelos profetas, de maneira como foi anunciada pelos apóstolos, pelos pais da igreja, ao longo da história do povo de Deus. Nós precisamos reconhecer essa responsabilidade. Ela não é só do pastor, do diácono, do ministro de música, ou seja, ela não faz parte, ela não integra a lista de atividades de um oficial da igreja. Ela é a responsabilidade de todo homem, de toda mulher de Deus. Ela é a responsabilidade de todo aprisco. Nós precisamos sempre ter isso em mente. E, por fim, nós precisamos entender que a nossa justificação é a condição para sermos aceitáveis a Deus e que Ele mesmo providenciou os meios para acontecer, cabendo a nós crer. Qualquer possibilidade de auto-justificação precisa ser rejeitada. Queridos, eu espero que esse estudo tenha trazido conforto ao seu coração, assim como trouxe ao meu, saber que o nosso Senhor, que o nosso Deus, Ele é justo. Como isso me regozija, como isso tranquiliza a minha mente e o meu coração, saber que a justiça de Deus, ela não falha e que ela será implacável no seu tempo. que o Senhor te abençoe e te guarde e até uma nova oportunidade, se assim Ele nos permitir. Até mais.